Oi, oi Jala, fala aí pra Ari levar sua imagem pra o Rio de Janeiro, Ari e Dira, olha. Ô, tá o São Paulo, tô no Conferno do Rio de Janeiro. Dá tchau, Jala. Está gravando, Jala. Dira está passando iodo nos pés, fez um calo do casamento, foi, Dira. Olha cá, vamos ver este calo que ela fez, olha. Hum, fez a unha, tá bonito. Olha a Cristina, ainda está filmando. Ô, e ela está com sono. Olha eu, a cá também, sou eu que estou filmando, tchau. Nós temos seis, cinco, quatro, três, dois, um.